Olá pessoal, falei que estava aqui e estou aqui com vocês Preste bem atenção galera Vamos se ligar no ritmo Que eu estou sempre passando, mas vocês... Olha, eu vou ensinar a música mais fácil Ó, pra todos os iniciantes Ela é Lá Ré E Mi, somente ó Lá, Lá maior, Ré maior, Mi maior, tá? Ó Preste atenção ó Do jeito que eu vou bater aqui Vai sair aqui na mão Uma pra cima, uma pra baixo Com corte no meio Ó, com abapo bem no meio Abapando fica bem explicado É porque eu não abapo, abapo aqui no dedo Mas eu vou abapo aqui Te dizer baixinho, com todo o carinho, porque eu sinto por ti. Te espero, como a chance soa, desta noite de lua, de você aqui. Aí se vocês quiserem acelerar um pouquinho. E quando esta chance chegar, eu vou me apossar pro seu coração. Nesta hora eu nem quero pensar, só quero tocar o seu corpo com as mãos. Presta bem atenção, bem demagarinho. Você, amigão, falou que queria bem, que era pra mim tocar bem demagarinho, porque você falou que já tem idade, mas idade não tem nada a ver. Você, todos, Deus dá o tempo pra todos. E o tempo é agora pra você aprender a tocar violão. Você e todos aqueles que querem aprender a tocar violão, o ritmo é esse aqui pessoal. E quando esta chance chegar, eu vou me apossar pro seu coração. Nesta hora eu nem quero pensar, só quero tocar o seu corpo com as mãos. E quando esta, ó. Uma pra baixo, uma pra cima, ó. Olha o abafado, ó. Café com pão, café com pão, café com pão, café com pão. Cachumbo, cachumbo. É a mesma coisa, é o estilo cachumbo. Eles fazem café com pão, mas é o cachumbo. Cachumbo, 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 cachumbo. 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 E quando esta chance chegar Eu vou me aborçar Do seu coração Nesta hora eu nem quero pensar Só quero tocar o seu corpo com as mãos Se vocês achar difícil fazer isso aqui Vai então só assim Vai assim Ou então vocês fazem isso aqui Está vendo? Quinta lá Quinta lá Ela está solta Quinta lá Quero Que dizem baixo Ó Ó Ó Si Dó Dó menor Ó Mi Lá Lá solta Ó Si Ó Si 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 Dó Cianido Lá Ó Si Ó Si Si Ré sustenido Mi Lá Si 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 Cai para Dó sustenido Si Dó sustenido Lá Si Dó sustenido Mi Mi Lá Mi Lá Mi 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 Sol Fá 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 Sustenido Fá Sol Fá Fá Sol Fá Fá paj, sol, pa, sol... sol, sol... pá, sol, sol... 그러니까! Música Vamos tocar aquela, como é que chama? Fazia um dia bonito Transporta, quando ela chegou Música Trazia no rosto as marcas Que o sol queimou Música Muito fácil Música Disse que tava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do seu plano E disse pode entrar Bem devagarinho, ó Mesmo rito Como se Música Deixa eu entrar Se me conhecesse Ela me falou Música Seu passado de aventura Onde ela passou Música Ó E eu sem nenhum preconceito Iniciante Com amor Lhe aceitei Ré maior Lá maior Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Gente, se você não pegar Olha, vai mudar pra Ré, ó Música Mais um dia Sem motivos Ela me falou Lá maior Música Vou-me embora Desta casa E do seu amor Música 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 Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei Por teu pão e tua casa Foi que eu fiquei Música Música Fazia um dia bonito Música Era uma tarde Aí muda aqui Música Era uma tarde Tão triste Música Quando ela partiu Música Olha o rito Música Agora que vai mudar pra Fá maior Música Na esquina Daquela estrada Música Não, na curva daquela estrada Música Ela então sumiu Ela é como folha seca Que vai onde o vento quer Me enganei quando dizia Tem uma mulher Pessoal preste bastante atenção Música Esse movimento aqui do dedo É o mesmo batido A bateria Música Entendeu pessoal Não tem segredo Então o ritmo é esse aqui Música De que vale o céu azul e o sol? Sempre a brilhar Música De que vale o céu azul e o sol? Música Sempre a brilhar Música Já que eu não venho Música Eu estou a lhe esperar Música Só tenho você Só tenho você No meu pensamento Música De ré pra dó Música Não me interessa Música Vai cair com o sol maior Música Que demais Que demais existe Quero que você Me aqueça Neste inverno Olha só Olha só Só muda o ritmo Mais rápido Música Música Ó Ó Ré Não Lé Lá ré Lá ré Lá ré Lá ré Lá ré Lá ré Ó Quinta Quinta E quarta Lá Lá ré 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 Lá Quinta Lá E quarta Primeira e segunda taxa Ó Lá ré Essa é a quarta ré Quinta lá Quarta ré Quinta lá Lá ré Lá ré Lá ré Lá 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 ré Lá ré Lá si Aí vai Aí aqui vai Ré maior Si menor Ré maior Si menor Eu te darei o céu Meu bem Que fácil chanido meu E o meu amor Mi menor Amo também Eu te darei o céu Meu bem E o meu amor Também Bem Ó A bateria Olha 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 Iniciante Ó Peste atenção se não vai fazer isso mesmo Ó Ó Perdão Ó Perdão Ó Eu te darei o céu meu bem Entendeu? Um exemplo Eu não sei se vocês vão pegar Mas eu tenho que colocar a música mais fácil Música fácil É Uma vez vocês me falam Essa música é dois tempos Essa música é dois tempos Música Música Chorei Chorei a noite inteira Amanheci chorando pela minha flor Música Depois daquela briga A dor foi infinita Música Não vejo mais o meu amor Música 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 Chorei Música 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 E ali fiquei pensando Entendeu? Ou a rocha Isso não é Ó Ó Duas pra baixo, duas pra cima Um corte no meio O brega Estima o cachorro Um pra baixo, uma pra cima e um corte no meio Ou a rocha Atenda Escute um pouco Me entenda Esse é uma rocha A nossa separação Duas pra baixo, duas pra cima É fato Ando sofrendo calado Discute o meu desabafo Quero te falar Se menor Mas eu juro que eu queria aquele amor de verdão No ar Como criança em seus braços Eu me sinto um rei de sangue azul Poste quando encoste o seu nariz e faz Bilu, 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 bilu Quando estou em seu abraço Durma, acorda um rei de sangue azul Poste, poste, tem um tambor que me faz Mas é o mesmo anote Então vai se preparando Toda música é o ritmo Olha o corte da bateria Por isso que eu falo Rebola a mão aqui Abatei Abatei Você deixou alguém a esperar Bem devagarinho Você deixou mais uma solidão Mesmo o ritmo da princesa Só muda só os tempos Quem me dera Meu bem Eu pudesse outra vez te abraçar E afastar para sempre A tristeza do seu coração Agora pessoal Quando vocês quiserem pegar uma música O ritmo da música Me explique Aí fala assim Porque as vezes pode ser As passagens assim Que é Passagem de um tempo Aí vocês não estão sabendo Fazer o tempo Vocês falam comigo O tempo da música Qual é a música Para me saber Para me passar Entendeu? E afastar para sempre a tristeza Do seu coração Ó O mi O bordão Sem fazer Sem fazer Ó Ó o baixo Esqueça Esqueça que já fiz Você jura O que é? Ó Lá Fsss Mi Si Mi Si Mi 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 Si Si La Mi Si Mi Si La Mi Si Mi Si La Mi Si Isso ajuda muito Se vocês não fizer esse movimento aqui, pessoal Que eu sempre falo pra fazer Pessoal, se liga naquele exercício que eu tô falando É sério, ó Uma pra baixo, uma pra cima Com um corte no meio, ó Faz aqui Parabalha-la-bamba Parabalha-la-bamba Eu necessito uma pouca alegraça Uma pouca alegraça Pra mim, pra ti, malarim, 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 malarim A lá-riba, lá-riba, você querê Você querê, você querê Eu não sou marinho Eu não sou marinho Essa aqui é Ó, um tempo Dois tempos em cada nota Sendo que o rio é pra baixo e pra cima também Com um corte Mas é o tempo aqui Com um pé de serra Eu não sou marinho Eu perguntei a Deus do céu, mas por que tamanha a judiação? O céu todo azul, mil estrelas a brilhar, eu sozinho a esperar por você, mas você que não vira, que não vira mais pra mim, e eu não consigo e nem quero me conformar. Aí tem a bateria, quando ela atravessa com a outra, aí Antes eu tocava assim, abafando aqui no dedo, mas agora eu tô tocando aqui E por que caminha sem razão? Oh, canguida, eu já não sou nada na vida Procuro uma sorte perdida, vem me dar a sua mãe Agora esse ritmo aqui Ritmo de viola Olha pelos anos 60 Um mês eu nem me lembro mais É só Ritmo de viola Ritmo de viola Lembra desse lugar Baixo primeiro esse ritmo aqui Pra depois você tocar Se você não fizer esse ritmo aqui Entendeu pessoal? Não tem segredo Eu quero ensinar esse ritmo pra vocês Peço que vocês prestem atenção Ó Com os olhos já assustaram Fiquei sozinho aqui O relógio atrasou Iniciante na hora de partir Queria ir com ela Eu não queria ficar Minha vontade era grande E com ela me ia já Tá bem Só pra baixo É a mesma coisa Eu não sou cachorro não Pra viver tão desprezado Eu não sou cachorro não Pra viver tão humilhado Tu devia compreendeste Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Eu não sou cachorro não A pior coisa do mundo A mesma coisa É amar sem ser amado Valeu pessoal Presta atenção aí Se liga bem nesse ritmo aí Que esse ritmo aqui Não tem segredo Agora se vocês querem Outro ritmo É só me falar Não Eu quero Eu quero pegar o outro ritmo Aí fala o nome da música Vocês falam assim Ah eu não tô conseguindo pegar E muitas vezes vocês pedem uma música Às vezes você É uma música Aí tá Vocês estão falando em outra música Aí a gente se confunde Não sabe onde é que vocês estão falando Então vocês tem que falar Não Fala o nome da música Eu quero pegar Tal música O ritmo de tal música Toda E eu vou fazer Vou pegar um caderno Vou fazer o braço do violão Vou desenhar E vou mandar pra vocês Agora eu tô sem tempo Mas eu pretendo fazer isso pessoal Vou mandar Aqueles que tiver com dificuldade De pegar ainda o Fá maior Entendeu Eu vou mandar direitinho Explicando Ele vai tá aqui Eu vou tá fazendo ele Entendeu Todos os Sustenidos Aí vocês vão pegar É só vocês ter um pouco de paciência também Iniciante Olha Eu sofri Pra poder pegar a música Meus amigos Não é fácil não Mas vocês estão tendo aí Uma chance de pegar a música Então vocês agarram Com as duas mãos E dá valor Porque eu explico Eu sou desenrolado Eu explico Só que eu não tem como fazer aquela Colocar aquela cifrazinha Eu vou fazendo Vou ensinando vocês aqui Sempre Até vocês pegarem Com certeza Vocês vão pegar Entendeu Valeu galera Joia Vitória Pra vocês